Hoje é dia de lançamento de Scandal Le Parfum, que é a nova fragrância de Jean Paul Gaultier. E eu tô aqui, ó, na Milus On, pra participar desse lançamento. Que tá lindo, essa fragrância é irresistível. Ela é viciante, sabe? Ela é forte, ela é intensa. E vocês vão se apaixonar também. Vai, fecha o filme, fecha o filme, vai. Isso, isso. Que isso? Não, mas eu quero você dançando, você tava dançando. Olha o diretor. Tô te dirigindo hoje, né? Tô te dirigindo hoje, é isso aí. Tudo bom, tudo bem? Tem volta. Tem volta. Tem volta. Tô fora também. Tem volta.